...partão de crédito prévio? Ela já tem, o senhor acredita? Você promete ir no Iguatemi com ela, entrar em todas as lojas que ela quiser... Eu quero ser o pai dos seus filhos. Eu quero ser o pai dos seus filhos. E a sua família, e tantos amigos especiais celebrando esse momento. Deus é tão lindo que Deus não está dando a Thais só para você. Deus está dando a Thais e para a nossa família. Thais e você é uma daquelas moças que Deus, Ele não guarda, Ele esconde. Sim, já honro Você promete respeitar Sim, todo dia Você promete ser fiel em tudo Enquanto viver Sim Você promete dar a senha do cartão de crédito pra ela Ela já tem, eu só acredito Você promete ir no Iguatemi com ela Entrar em todas as lojas Que ela quiser entrar E ficar ali pacientemente Aguardando ela fazer as compras E depois pagar Eu fico na frase de alimentação comendo Você promete dar a senha das redes sociais pra ela? Eita, sim Segura, seu mulher Respeita essa noiva Segura Nunca foi bravo O que? O que? O que? O que? O que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer É isso? Uuuh O que? Muito mais O que? 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 Música É Thaís, a filha de Deus mais apaixonada por Ele, que eu já conheci em toda a minha vida. Por pura graça, Deus te deu pra mim. O seu amor me cura. Eu quero ser o pai dos seus filhos e viver contigo até a volta. A volta tão aguardada, tão desejada, a volta que está próxima em breve do nosso Senhor Jesus. A preparação até aqui me capacitou pra ser uma esposa à sua altura e mãe dos nossos filhos. Nesses votos eu prometo te amar todos os dias. Nos bons e nos bons. Prometo fazer do nosso lar seu lugar preferido. Um lugar que você tem vontade de voltar. Prometo sempre fazer você sorrir. A marca da nossa casa será a alegria. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.